Se a gente for ficar por aqui, a gente podia pelo menos ficar de baixo nessas árvores, que tem sombra, não esquenta tanto. Não, não, Lia, não invento, tá? Aqui tá ótimo, aqui ó, tem essa pedra aqui, ó, emana energia, é bom pra acampamento. Tá bom então, tá bom. Mas ó, então enquanto eu armo a barraca aqui, você pega uma lenha pra gente, tá? Pra fogueira. Peraí, quem vai armar a barraca sou eu. Como assim, cara? Eu arrumo muito melhor e muito mais rápido que você. Você não lembra no acampamento? Eu lembro que dei empate. Isso porque eu facilitei pra você. Você facilitou? Deixa de ser cara de pau, Zora. Claro que eu facilitei. Cara de pau. Não, eu enrolei muito tempo pra você não ser humilhado na frente dos seus amigos, tá? Você se acha, né? Melhor que todo mundo. Melhor que você, com certeza. É impressionante. Nem quando a gente tá de boa, você perde essa marra. Nem você perde essa pose de gostosão. Porque você gosta. Adoro. Você tem certeza que você sabe fazer isso? Não é melhor começar por baixo, não? Você vai ficar dando pitaco o tempo todo? Não, eu só tava querendo te dar um toque pra ver se você aprende a fazer direito. É, então por que você não para de perturbar e vai fazer, sei lá, alguma coisa de útil? Vai lá no rio pegar água. O quê? Andar tudo isso nesse breu? Você tá maluco. Eu falei pra você que a gente tinha que ter acampado perto do rio, né? Mas você é teimoso. Agora eu sou teimoso? Sabe qual é o seu problema? É que você quer ter sempre a última palavra em tudo. Você já reparou? Ó. Pegou. Viu? Aí, ó. Pegou. Ah. Eu sou muito bom. Aham. Finalmente, né? Duas horas depois. Não, porque se tivesse um pouco mais frio, a gente virava picolé aqui. Ai, aqui, ó. Cinco minutinhos de paz. Você topa? Aqui, ó. Eu dou bandeira branca. Por que a gente não fica aqui, ó? Senta do lado da fogueira. Curti. Não é tão mais gostoso, assim, quando a gente não tá brigando? É, mas é gostoso quando a gente briga também. Fogueira é... É tipo televisão de acampamento, né? A gente fica olhando, assim, a gente vai longe. Tava pensando na Ju. O que seria que ela tá, hein? O que ia falar dela agora? Não sei. Eu me sinto péssima. Eu me sinto péssima quando eu penso que... Que ela tá sofrendo por nossa causa, entende? Não, eu também me sinto muito mal dela ter que sofrer pra gente ser feliz, mas... Pelo menos eu não tô mais mentindo pra ela. Se eu pudesse voltar no tempo... Acho que eu consertava todas essas besteiras que eu fiz, sabe? Não sei. Parei qualquer coisa pra que ela não sofresse assim. Você tá arrependida? Você tá aqui comigo nesse paraíso? Não, claro que nem tô. Mas... Calma, esquece mais, tá? Eu queria te magoar. Você tem que acreditar nisso. Agora já era. Você gosta da Lia, Lia gosta de você e eu só tô atrapalhando. Você para com isso que a gente teve por real, juro. Você tem noção do quanto eu tô constrangida? E traída, traída, na frente de todo mundo. Tô atrapalhando? Ai, eu tô traída. Acho que eu tô precisando de uma amiga mesmo. Tá querendo gravar? Falar a verdade, tô sim. É, eu sou boa nisso. Ai, mas eu não sou. Sabe, o tempo inteiro eu fico reclamando da Lia e do Dinho. Toda hora vem um filminho deles na minha cabeça. Isso me faz ficar pior. Ai, eu queria tanto, tanto, tanto mudar de assunto, mas... Não consigo. Então vamos pensar juntos. Quero me sentir melhor, sabe? Mais poderosa. Tô cansada de ser essa garota feita de açúcar que chora à toa. Ai, eu me odeio. Eu odeio quando eu fico assim. E aquele seu blog? O que é que tem? Ju, às vezes a gente precisa mudar de fora pra dentro. Qual seria a produção de uma menina que quer se sentir forte, poderosa, que quer reagir? Já sei, já sei, já sei, já sei. Vamos aí, obrigada. Obrigada, obrigada. Tá com medo? Não. Eu tô onde eu quero e com quem eu quero. Olha, finalmente a gente concorda em alguma coisa, né? A gente sempre discorda de tudo, né? Mesmo no principal. Foi. Você trouxe proteção? Trouxe. manpower. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri